Oi, tudo bem com você? Então, hoje eu estou aqui para te provar que Fandas existem. E hoje, através dos meus poderes e do meu dom, pois cada fada, no dia do seu nascimento, recebe um dom. O meu dom foi o dom do soninho, 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 soninho. Você gostou da minha roupa? Então, hoje eu vim te hipnotizar para fazer você relaxar e ter uma boa noite de sono. Então, hoje eu vim te hipnotizar para fazer você relaxar e ter uma boa noite de sono. Então, hoje eu vim te hipnotizar para fazer você relaxar e ter uma boa noite de sono. O parelhinho desse cirto, que dá uma soninha. Hoje eu tenho muitas luzes para você. A primeira luzinha é essa aqui. A luzinha do amor. Essa aqui eu quero dar para você, para sempre ter muito amor na sua vida. Muito amor, amor, amor. Não só amor de paixão, mas amor de amigo, amor de irmão, amor familiar. O amor é o sentimento mais lindo que podemos ter por uma pessoa. O sentimento mais puro e verdadeiro é quando a gente ama sem querer nada em troca. Apenas se ama. Apenas se ama. Então, hoje eu te entrego o cordão do amor. E se você souber usar ele, você terá o amor por toda a sua vida. Mas use-o com cuidado. Agora então... Eu venho cumprir a minha promessa de fazer você sentir muito do soninho. Eu te apresento a minha galinha mágica. Ela não funciona com qualquer um. Ela só funciona com pessoas de bom coração. Então, eu vou usar ela com você. Porque eu sei que você tem um coração enorme, 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 enorme. Então, eu vou usar ela com você. Porque eu sei que você tem um coração enorme, enorme, enorme. Um... Eu vou usar Eu confesso pra você que eu também estou bem cansada hoje, pois tive muito trabalho lá no reino das fladas, mas eu não posso ir dormir sem antes me certificar de que você vai estar bem e vai passar uma noite tranquila. Então eu estou aqui, estou aqui pra cuidar de você. Relaxa, você é uma pessoa maravilhosa. Mayô�na? Eu sou um músico. Foi muita coisa. Chega, chega, chega Chega, chega Chega, chega Tchau, tchau, tchau Deixa o soninho me ouvir 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 Como eu resolvi aparecer para você Eu não resolvi aparecer por nada São poucas pessoas que merecem fadas E você, mesmo que não perceba, é uma pessoa muito esforçada Muito dedicada E você, como eu já disse, tem um bom coração E por isso me enviaram aqui Para você E eu tenho um pedido para te fazer Eu gostaria muito de ser o sofá da madrinha Para te acompanhar nessa jornada da vida Para te aconselhar, para te acompanhar Para te ajudar a dormir Para estar do seu lado quando você precisar Mas para isso Eu preciso da sua autorização Para poder entrar na sua vida Eu prometo que eu vou me esforçar ao máximo Para atender a todas as suas necessidades A todos os seus desejos Olha, eu não posso realizar pedidos Desejos materiais Mas Eu posso curar todas as suas dores emocionais E eu estou aqui para te ajudar Sempre que você precisar Sempre Eu sei que às vezes Eu estou lá no mundo das fadas Lá longe Mas é só você me chamar Com muita fé E força Que eu venho Eu nunca vou negar um chamado seu Você aceita E fico tão feliz Você não imagina o tamanho da minha felicidade É uma honra Poder ser sua fada madrinha E para comemorar isso Eu vou selar Este acontecimento Do jeito que a gente faz lá na minha terra Calma que eu vou explicar para você direitinho Então Então Sabe Este cinto que você gostou Então Eu vou usar Um parecido Para este nosso pequeno E do auxílio Vou usar este roxo Aqui É bem simples Você não precisa se assustar Eu só vou colocar ele em cima Da sua cabeça Com muito cuidado Porque a cabeça É onde estão Os nossos pensamentos Nossos pensamentos Nossos pensamentos Têm um poder muito grande De atrair coisas Por isso Sempre devemos pensar Em coisas boas Porque o universo Porque o universo Conspira Nosso valor Eu vou colocar Eu vou colocar Este cinto mágico Em cima de sua cabeça E vou falar As palavras sagradas Podemos começar Podemos começar Mas agora Vou usar ele Para uma coisa Muito mais importante Com licença Agora então Eu irei dizer As palavras sagradas Amor Paz União Carinho Respeito Sinceridade Fidelidade Então Essas são as palavras Que guiarão Essa nossa relação Agora que eu sou Salvada madrinha Eu tenho O dever De guiar Pelo melhor Caminho E Eu quero Que sempre Que você Precisa Eu quero Que você Me chame Tá bom Agora Você já pode Descansar E ter Uma boa noite De sono Deu 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 Obrigado.